A pergunta de hoje é um pouco provocativa, por que os judeus são o povo escolhido? Eu não posso responder isso, tem que perguntar quem escolheu, porque ser escolhido é por uma terceira pessoa, um outro que te escolhe, então tem que perguntar aquele que escolheu. Nós não procuramos ser o povo escolhido, não pedimos, não exigimos. O Todo-Poderoso Deus, o Altíssimo, resolveu escolher este povo e dar para ele a lei divina, a lei de Moisés, os dez mandamentos, o decálogo, que é a base de uma sociedade justa até hoje. E tudo isto na Bíblia, que é um best-seller que 70 milhões de livros vende por ano. Acredito eu, se Deus escolheu Abrão, o primeiro judeu, para dar a seus filhos e netos a lei divina na revelação do monte Sinai, deve ser que viu alguma coisa especial neste Abrão. Era um lutador, é um homem que destruiu os ídolos da boutique do pai. Foi contra um rei despote que se achava Deus, que era Nimrod. Abrão espalhou a fé num Deus único, numa época que todos eram pagãos, politeístas. Serviam ídolos, imagens, árvores, astros. Claro, Abrão foi algo especial. E assim devem ser também seus filhos e netos. Porém, não vamos nos enganar, ser escolhido não significa ser melhor. Ser escolhido significa trabalhar mais. Ser escolhido para espalhar a palavra de Deus, para ser um exemplo de ética, de moral, de comportamento, de princípios, de valores. Ser escolhido não significa ser melhor. É apenas, na verdade, uma tarefa e uma responsabilidade maior.